O município de Porto Velho não atingiu a meta de vacinação prevista para o público-alvo, que deveria receber a dose da vacina Influenza Trivalente, que imuniza contra as síndromes virais. Influenza B, H1N1 e H3N2, que são tipos de gripes, que é um vírus mais grave, podendo levar à hospitalização. A gente atingiu em alguns grupos, já está atingido, mas a gente tem uma pendência ainda em crianças menores de 5 anos e em gestantes. Esse grupo ainda está a menos de 80%. Os demais a gente já atingiu e a gente espera que na semana que vem a gente consiga fechar essa campanha que estendeu por tanto tempo. A chefe da divisão de imunização fala da importância da vacina para as pessoas que estão num grupo de risco. Ela evita o agravamento das síndromes gripais, diminui os sintomas, digamos assim, da gripe. Esse ano é contemplado três tipos de vírus, que foram os vírus mais circulantes no ano passado e os que mais acometeram hospitalização. A campanha começou no dia 22 de abril e terminou em 9 de maio, mas a vacina continua sendo aplicada nos postos de saúde até que se atinja a meta. Tem vacina em todos os postos ainda, ainda tem alguns interiores que a gente ainda continua fazendo, porque não conseguimos chegar em todas as localidades, principalmente no Baixo Madeira. E também aquelas pessoas que têm doenças crônicas, portadoras de doenças crônicas comprovadas, que já fazem tratamento, uso contínuo de medicação, é só procurar uma das nossas unidades que a gente continua vacinando.